Música É o seguinte, muitos mercados estão em disrupção agora. Então, a gente pega o mercado de táxi, por exemplo, você vê o Uber entrando e quando você vê, poxa, como que vai competir nesse mercado, você vê que uma disrupção está acontecendo. Isso está acontecendo em uma série de verticais hoje, no mundo todo. E banco está na mesma situação. Você vê como você faz banco hoje em dia, vai ser totalmente diferente, não no futuro, mas amanhã. E isso se comprove algumas coisas. Então, eu vou usar um exemplo do Uber, porque é um exemplo que pode fazer um paralelo interessante para depois a gente pular para a indústria bancária. Mas o Uber em São Francisco, que é o mercado onde ele já está atuando muito bem, ele fatura três vezes mais do que toda a indústria de táxi de São Francisco. Junta. Então, poxa, em termos, é interessante ver isso. Eu coloquei algumas informações aqui, mas o mais importante é o seguinte, a humanidade vai evoluir nos próximos dez anos mais do que ela evoluiu nos últimos trezentos. Quer dizer, cada ano vale trinta. Então, você tem um projeto na tua empresa que demora trinta anos, que demora um ano para fazer, na verdade está demorando trinta anos. E isso a gente consegue ver. Então, vamos entender com o Uber? Vamos lá. Quando eu entrei no banco, as pessoas falavam, olha, o digital está fazendo uma transformação muito grande. Então, no mercado tradicional, é interessante você falar que o digital está fazendo isso. Se você olha o Uber como exemplo, o digital que fez essa transformação toda, se você olhar em detalhe, não. Não foi. O que fez a transformação do Uber foi design de serviços. porque se eu quiser construir um aplicativo parecido com o Uber, eu consigo. Se eu quiser criar uma roteirização, não vejo problema nenhum. Agora, eu entrar no aplicativo, pedir o táxi, em cinco minutos ele chegar, e o táxi está limpinho, bonitinho, eu entrar dentro dele, sair, tudo funcionar, isso é totalmente diferente. Ah, mas e o digital que está acontecendo na história toda? O digital vai entrar por cima e vai afogar todo mundo. Imagina uma primeira tsunami que entra, e depois você vê uma segunda tsunami. Então, eu fiz um slide para representar isso. Então, estão aqui os táxis. Todo mundo lá, bonitinho. Pô, foi uma puta revolução, né? Você não precisa comprar um carro, você sai na rua, põe o dedinho e pega um táxi. Foi uma revolução. Aí veio o Uber. E fez a primeira revolução, que é a revolução no design de serviços. Como que eu crio esse serviço todo de uma maneira muito legal? E, poxa, lá em São Francisco já fatura três vezes mais. Show. E não é só design de serviços, né? O mobile tem muito a ver com isso. Porque hoje você não pede Uber por telefone, né? Você pede Uber por um aplicativo. Não tem outra forma de você chamar Uber. Só que, poxa, veio um estudo na Universidade de Colômbia que diz o seguinte. Se colocar nove mil carros autônomos em Nova York, você tira da rua 150 mil táxis. E é mais rápido e mais barato. E eu tava aqui até hoje, quando eu cheguei, junto com o pessoal da BYD lá na China, que tão fazendo carros autônomos. Poxa, o carro tá funcionando. Google, você vê o carro tá funcionando. Não é uma coisa pra amanhã. Então, imagina que é o seguinte. Você tem um mercado em disrupção. Banco, por exemplo. Você vê o primeiro tsunami. Design de serviços, né? UX. Tudo isso que tá se falando muito hoje em dia. É a primeira onda. Se você sobreviver a essa onda, vê o digital. E aí, fazer um carro autônomo, o buraco é mais embaixo. Se você não tem R&D, se você não tem uma série de skills dentro da tua empresa, você não consegue vencer essa onda depois. Se eu for pro mercado de banco, tem três forças que vão acabar com os bancos do jeito que a gente conhece hoje. Isso é fato. Fintech. Mobile. E Agile. Vamos entender cada uma delas. Fintech. Isso aqui é um banco. Gorilão. Pô, vamos lançar um banco novo, né? O que a gente faz pra competir com esse gorilão? Lança um gorila amarelo? Mais forte? Unha? Sei lá. Ensina ele a pegar num pau e dar uma porrada no outro gorila? Pode ser. Só que se a gente pensar um pouquinho diferente, e se eu chamar 500 abelhas, quem ganha a briga? 500 abelhas. O banco, o gorila pode comer 3, 4 abelhas, pode matar 12, mas ele vai levar a picada e vai morrer. Esse é um gráfico do Wells Fargo e todas as fintechs que estão fazendo a desculptura no Wells Fargo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, é o gorila against the beast. Então, isso está acontecendo. Poxa, então isso é uma desculptura. Quando você vê as novas startups de fintech acontecendo, elas estão mudando a forma como você faz banco hoje, sim. E cada uma delas faz o serviço melhor do que o banco como um todo. Então, essa é a primeira força que está acabando com tudo isso. Olha no Brasil. Esse gráfico não existia no ano passado. Tinha meia dúzia de empresas aí. Agora, no Brasil, você vê várias. E já está chegando um outro gráfico desse, que já me avisaram, o pessoal do Fintech Labs falou, não, não, tem um gráfico novo. Eu falei, não dá tempo. Eles não estão dando conta de botar a empresinha aí dentro. Então, isso está acontecendo no Brasil também. Ah, mas o Brasil é um mercado regulado. Bom, ainda bem que é regulado, é o nosso dinheiro, né? O Brasil, você tem os grandes bancos. É verdade. Só que você não consegue tapar o sol com a peneira. Você consegue retardar o processo. Vamos ao Uber como exemplo de novo. O Uber pediu para poder entrar no Brasil? Não, ele entrou. Não só o Uber, como qualquer outra empresa, quando vem aqui, eles tentam mudar as regras e entra. O Gengis Khan tinha uma frase famosa lá em 1200, quando ele dominava 22% do mundo. Ele falava o seguinte, não siga as regras. Crie as regras e imponha as regras no campo de batalha. Pô, não é o que o Uber está fazendo? Não é o que o Google fez? Facebook, Microsoft, né? E todas as outras. Então, poxa, é um tipo de competição que ela é um pouco mais abrangente. Mobile. Número de mobile eu não vou falar, mas tem um ponto importante. Por que que mobile pode acabar com o banco? Muito simples. Se eu tenho o meu banco 100% no meu celular, e esse banco não me atende, o que que acontece? Eu aperto um botãozinho e apago aquele app. E baixo outro app de outro banco. E esse outro banco vai cuidar do meu dinheiro. Ah, mas, puta, é simples, né? É simples, mas nunca na indústria bancária, até hoje, isso aconteceu. Você nunca saiu de um banco desligando um app. Nunca. E entrou em outro banco ligando outro app. Isso vai mudar. Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que... Essa frase é até famosa, eu gosto dela. Nobody needs banks, but everybody needs banking. O que que significa? Significa que banco, do jeito que a gente conhece, está caindo, agora serviços financeiros de banking está subindo. Olha esse gráficozinho que eu fiz, ele mostra o seguinte. Desse lado aqui, tecnologia. Desse lado aqui, o usuário. Quando eu vou olhar em tecnologia bancária, banco foi um puta negócio, né? Porque imagina na idade média, você está carregando um saco de ouro para levar de uma cidade para outra. Hoje, as cidades só existem porque você podia colocar esse saco de ouro num lugar, ele pegava isso aqui e ia buscar no outro lugar. Se ele tivesse que carregar esse saco de ouro, morria, matava. Então, banco foi um puta negócio. Depois, eles inventaram as agências de uma cidade na outra. Depois, inventaram aí internet, ATM, mobile e para por aí. Só que a revolução tecnológica está muito rápida em coisas que estão acontecendo. Cryptocurrency, crowdfunding, digital payments, inteligência artificial, peer-to-peer e por aí vai. É uma atrás da outra. Todo dia tem uma coisa nova acontecendo. E os bancos não conseguem acompanhar. E não conseguem acompanhar porque a gente vai entender um pouco lá na frente a questão do agile, que mudou a forma de trabalhar. Se não trabalhar com uma empresa de internet, que estão acostumados, né? Quem lembra do Orkut aqui? Quem lembra do Messenger? Aqui você está no alto, você morre no outro dia. E, obviamente, banco hoje é user-centric? Não. O banco é bank-centric. Você vai lá no banco, ele tem que vender um título de capitalização. O que é um título de capitalização? É uma forma bonita de te roubar. Ou eu estou falando alguma mentira? Não é. E vai não comprar o título de capitalização para você ver o que acontece. Vai encher o seu saco. Se você deixa a sua conta negativa e, de repente, seis meses depois, o banco te liga falando, olha, você está devendo aqui uma fortuna. Porque a sua conta ficou negativa e a gente cobrou 12% ao mês de juros. Depois de seis meses você deve isso. Isso é ser user-centric? Não. Então, eu estou falando produtos bancários da forma que são hoje não é user-centric. Você ter que tirar a roupa para entrar em uma agência por causa da porta giratória é user-centric? Não é. E se eu posso ter o banco dentro de um aplicativo e ele não for user-centric, ele é o mais do mesmo. Eu estava no Canadá dando uma palestra falando de banco, mas era só para os banqueiros. Aí um banqueiro levantou a mão no final e falou, olha, o que você está falando é bobagem. Porque o meu cliente, ele não vai usar o celular para fazer banque, ele não confia no celular. Eu virei e falei, poxa, que interessante. Eu falei, você usa o Uber? Ele falou, eu uso. Eu falei, então eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo. Você chama um taxi no Uber que é pelo celular, por que ele não vai fazer banque pelo celular? Não entendi. Ele falou, ah, não, mas o Uber, não, não tem mais o Uber. Porque se eu pegar o banco do jeito que ele vai e colocar dentro do celular, ninguém vai usar mesmo. Agora, se você queria uma experiência, que é aquilo que eu falei no começo, a primeira revolução que é design de serviços, aí você ganha o jogo. A segunda revolução é o digital. Aí você dá um leapfrog na coisa toda. Então, vai ser o foco do gerente, o foco do banco é o usuário, do gerente é satisfação, é frictionless, a usabilidade, tudo isso está mudando. E sem te perguntar aqui, no mundo inteiro quem faz isso? Ninguém. Está começando agora algumas coisinhas sobre isso. Mas ninguém faz isso no mundo. Então, é uma descultura grande por vir. Então, a primeira são as fintechs, a segunda é o mobile. Até o Bill Gates entrou na história e está falando, olha, esse negócio de banco já era. Vamos mostrar como que as pessoas estão fazendo banco. Eu gosto de ver isso porque eu acho interessante. O Starbucks é banco? Vem de café, né? Quem vende café não é banco. Se ele fosse banco, o Wi-Fi ele ia fornecer nas agências. Um bom café também ele ia fornecer nas agências. Mas sabe aquele cartãozinho que você compra 10, Frappuccino ganha 1? Isso é um adiantamento de recebível que o Starbucks faz. Nesse adiantamento de recebíveis, isso aqui é janeiro de 2014. Eles levantaram 1,3 bilhões no trimestre. Agora está mais ou menos 2,5 bi. Ele tem 10 bilhões por ano, que ele adianta de recebíveis, onde o cara demora 3 meses para gastar o dinheiro e 13% das pessoas deixam uma quirelinha lá dentro. Isso é banco? Eu gostaria de ter 3 meses de floating desse negócio todo. Eu ia adorar. E aí, para aumentar essa coisa toda, ele pega aquele cartãozinho e ainda joga dentro do mobile. e fala o seguinte, olha, se você usar o mobile para comprar, que você não põe o seu cartão de crédito, é só o pré-pago, você pode pedir o produto e não pega a fila. Ixi, para quanto vai esse floating aí, hein? É a segunda maior receita do Starbucks depois do café. Então, se o Starbucks quiser virar banco, ele pode. Vamos fazer um outro exemplo? Todo mundo conhece o WhatsApp. O WhatsApp é banco? Não, né? O WhatsApp não é banco. Quem aqui conhece bem o mercado chinês? Quem conhece o WeChat? Tá. O WeChat é o WhatsApp chinês. Vamos usar o WeChat com exemplo para entender se o WhatsApp pode ser banco ou não? Tá bom. O WeChat fez o quê? Lembra aquele negocinho? Na verdade, até antes disso. O WeChat falou o seguinte, olha, vamos colocar meu cartão de crédito dentro do meu mobile, do meu messenger. E aí, você vai comprar vidinhas de joguinhos dentro do meu celular. Legal. Nessa brincadeira, já é 3 bilhões de faturamento vendendo vidinha no trimestre. Então, legal. Como games. Então, eu estou falando mobile e games. Já que o meu cartão de crédito está lá dentro, e esse negócio que o Starbucks fez é do caralho, é legal pra caramba, porra, por que a gente não faz não só para o Starbucks, mas para todo mundo? Eu tenho usuário, eu tenho meio bilhão de usuários lá dentro. Vamos fazer isso para todo mundo. Passou a fazer adiantamento de recebíveis para todo mundo. Isso é banco? Então, se eu tenho um cartão de crédito, eu estou fazendo adiantamento de recebível para todo mundo, isso é um serviço financeiro. E eles fazem mais, né? Pô, já que eu estou com o cartão, por que eu não compro? Uso um QR Code e não compro uma coca? Uso um QR Code e não vou numa loja? Isso é banco? Pô, tem pagamento agora também. O negócio está ficando próximo de um banco, né? Ah, mas não tem fundo. Se tivesse fundo, captação de dinheiro, podia ser banco. Por enquanto, você está me falando, é pagamento. Não vem com história. Tá bom. O que eles fizeram? Mandaram um push, notification para toda a galera lá dentro, e falou o seguinte, olha, coloca aqui R$50 por mês, para você comprar uma bicicleta no fim do ano. A gente tem um fundo aqui, que dá 6,44,35% ao ano, junto com o Hawksha Bank, é do caramba, põe seu dinheirinho aqui. R$50 todo mês. Para esse fundo, estou captando dinheiro. O que um banco precisa para ser banco? Captar dinheiro, para poder emprestar dinheiro. Se você não tem uma captação, você não tem um empréstimo. Legal, captaram 130 milhões de dólares no primeiro dia. Isso é banco? Ah, tudo bem, mas isso não deve ter dado certo. Será? Bom, depois de um ano, eles têm 10 milhões de usuários e 16 bilhões de dólares under management. Aí vem o cara do banco e fala, não, banco é diferente. Eu falo, é diferente para quem? Banco não, não sei, porque para mim isso aqui é banco. A não ser que você consiga fazer uma captação dessa nessa velocidade, vou falar, pô, isso é bom para caramba, mas isso é banco. Agora, por que o WeChat conseguiu ser banco? Porque ele é dono do quê? Do consumidor final. Ele é user-centric. Ele está na mão do usuário final. Se você não está na mão do usuário final, você não tem como fazer tudo isso. E aí, obviamente, que o primeiro banco privado da China é o WeBank. Abriu agora. Então, a indústria está mudando muito rápido. Eu gosto de usar o exemplo do Uber, que todo mundo entende, mas quando a gente faz um paralelo para banco, você vê o tamanho da escultura. E quando você vai explicar isso, até fora do Brasil, ninguém entende. E o terceiro ponto que eu falei, que era a cultura ágil. Por que ágil? O mercado está meio incerto, não está não? Esse é o exemplo que eu dei para vocês de banco, se vocês fossem donos de banco, vocês estariam, talvez, preocupados. Então, o que acontece? Você pegar uma empresa tradicional, ela tem o core business dela aqui, e todo mundo respondendo para ela. O que acontece? Para essas pessoas se comunicarem, é muito difícil. Quando você pega toda a sua infraestrutura, transforma em APIs, e você permite que suas funções sejam descentralizadas, você pode permitir que todo mundo aqui, interaja em cima do core business. vou usar um exemplo aqui do Netflix. Essa é a quantidade de pessoas que o Netflix consegue atingir, com os produtos que ele tem. Aí, todo mundo trabalha aqui com o mobile, ou gosta de mobile, a primeira pergunta que eu faço, vamos fazer o Windows Mobile, o nosso aplicativo? Aí todo mundo fala, não, porque eu não vou parar meus desenvolvedores para fazer o Windows Mobile, que é um mercado pequeno. Vamos fazer em Android? Em Android não. Em BlackBerry? Não, porque o número de BlackBerrys é pequeno. Aí, o que o Netflix fez? Ele abre as APIs, tem 20 mil desenvolvedores fazendo, e esses caras pegam essas APIs e colocaram o Netflix em mais de 800 devices diferentes. Então, a própria BlackBerry vai lá, pega a API e coloca. Não precisa BlackBerry parar para fazer. Se você fosse contratar esses caras, custava um bi por ano. Então, poxa, eu peguei aquele meu core business aqui dentro, e não só estou colocando ele dentro da minha empresa, como estou colocando ele para fora. Aí, olha a quantidade de pessoas que eu atinjo. É muito mais. Os bancos estão começando a fazer isso, começando a entender para criar essas experiências todas. Até a Marvel faz isso. Se você quiser quadrinhos do Homem de Ferro, você tem ali. Você pega a API e cria o seu produto em cima da Marvel. Então, é uma coisa que está mudando. E aí, eu achei esse gráfico interessante, que você completa o ciclo. Eu preciso fazer a parte de design de serviços, design thinking. Eu preciso entender como a coisa funciona. Quer dizer, eu li em startup, eu coloco isso no mercado, eu pego os feedbacks constantes. E preciso ter uma cultura ágil para estar colocando isso no ar constantemente. Então, eu preciso ter releases muito, muito rápidos que eu estou fazendo e testando tudo isso com os usuários. Senão, a gente perde competitividade. Isso é tão interessante, que se eu pegar o Facebook que está lá no alto, se você vai na entrada do Facebook, a placa da entrada, se você olhar atrás, é a antiga placa da Sun. E aquela placa está lá, que o Zuckerberg deixou lá e diz o seguinte, o logo da Sun é para lembrar para os funcionários ficarem motivados. Porque ele mostra o que acontece quando uma empresa está no topo e para de inovar. Poxa, se o Facebook está preocupado, é neurótico com isso, imagina nós, né? Você vai lá no escritório do Facebook, pô, está aqui na parte, está aqui na primeira. Move fast. Está na porta. Sabe por que que tem o telhado é assim, modelo galpão e etc? Quando o funcionário entra, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, o Facebook está sempre em construção. O que que significa isso? Significa que você está fazendo o seu trabalho e acha que acabou, não acabou. Você tem que continuar. E para fazer isso tem que ter uma mudança de cultura muito forte. Então, se você vinha hoje, vou dar um exemplo, quando você vai em um banco, quero desenvolver um aplicativo. Aí você, é o cara de produto. O cara de produto conhece alguma coisa de aplicativo de celular? Não, não conhece nada. Ele conhece produto, cartão de crédito, conta corrente, etc. Aí ele vai e chama o pessoal da TI, que vem e negocia junto com o pessoal de canais, para fazer esse aplicativo. Aí eles decidem o que eles querem fazer, eles levam para a aprovação da verba. Quando aprova a verba, eles selecionam 3, 4 fornecedores. Depois de 2, 3 meses, eles pegam esse fornecedor, que foi escolhido e aprova de novo. Aí esse fornecedor começa a desenvolver. Quando ele termina, já foi um ano. Então não dá. Não tem como. 100% dos bancos são assim. Então se você tiver isso, não vai funcionar no mundo de hoje. Porque se o E-Chat chegar aqui, ele mata todo mundo. Se o Google chegar aqui, ele mata todo mundo. Se essas fintechs começam a crescer, elas matam todo mundo. Então, a mudança é muito aqui embaixo. Você começa mudando em cima, que estruturas organizacionais, etc., que é um primeiro passo, mas se você não mudar aqui embaixo, não adianta. Perguntas? E tem dois pontos. O que ele está falando é com relação à regulamentação. Tem dois pontos aí. Primeiro, que eu particularmente, apesar de ter essa desculptura e gostar muito de tudo isso, eu gosto de regulamentação onde está falando de dinheiro. Porque se está regulamentado, significa que está protegido. Então você pode trabalhar. Mas, obviamente, que alguns pontos você vai olhar e vai falar o seguinte, peraí, mas eu não consigo alavancar a minha empresa com essa regulamentação do jeito que ela está agora. E aí, o que eu estou fazendo, por exemplo, lá no banco? A gente está usando. A gente está levando a coisa toda. A gente leva para aprovação da regulamentação. E mostra que é mais seguro. Ah, isso é rápido? Não. Uma fintech vai vir de fora, vai fazer isso? Não. Vai ser uma briga. Mas, é assim, a gente nunca pode ir contra a regulamentação, porque se for contra a regulamentação, é o primeiro passo para você dar um tiro no pé. Agora, não precisa ler ela aí, para esses literes. Você tem que entender o que eles querem e mostrar que o que você faz é tão seguro quanto para isso. O importante é o seguinte, vamos usar o exemplo do Starbucks. Ele é regulamentado como banco? Não. Então, se ele, do dia para a noite, falar, fechei, pegar esses 10 bi e pôr no bolso, ele pode fazer isso. Então, precisamos ter a regulamentação. Você precisa olhar isso, senão ele sobe com esses 10 bilhões e fala, olha, quebrei, paciência, tchau para vocês. ninguém vai reclamar muito, se vai perder 100 reais, se vai perder 50, se vai perder 13, então tudo bem, né? Só que no final dá 10 bi. Outros? Eu adoro Bitcoin, mas eu gosto mais da plataforma de Bitcoin, que é o blockchain. Eu acho que o Bitcoin, ele é muito ousado, tá? Plataforma aberta, ele quer revolucionar o mundo e eu acho que o mundo não está preparado para uma revolução tão grande, mas a plataforma que foi construída para que ele existisse, você pode revolucionar muita coisa, dentro de um banco, dentro de uma empresa, tá? Você pode criar, por exemplo, um fundo, onde você recebe, hoje que você vai investir num fundo, o teu banco fala, olha, você precisa pôr no mínimo 1 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, por quê? Porque é um trabalho você organizar tudo isso e por lei você precisa mandar de volta todos os seus relatórios de rentabilidade e tudo. Eu posso usar uma plataforma de Bitcoin e colocar 10 milhões de pessoas de um lado, entendeu? E levar tudo isso para o outro e fazer essa transação acontecer super legal. Pô, isso é fantástico. É uma disruptura no mercado de fundos. É uma disruptura no mercado de enviar e trazer documentos. Eu posso até criar uma criptomoeda minha, em vez de pontos. Se eu quiser criar meu múltiplo usando blockchain, eu posso fazer isso assim. Eu posso usar outras plataformas, que nem Stellar, ou Ripple, que permite que eu faça o câmbio num tap. Então, eu posso transferir dinheiro para todo mundo aqui muito rápido e posso fazer câmbio muito rápido. Então, acho que a gente tem que olhar o Bitcoin em si, ele é a ponta da lança. Você tem que olhar um pouco mais para trás, tem muita coisa boa ali. Eu não posso falar do original. Então, eu conto um pouco da estratégia, mas eu não estaria lá se fosse para ficar a vender título de capitalização. O grande supermercado vende seguro, corretora, etc. Nesse novo modelo, você acha que isso tende a se verticalizar? Ah, eu acho que muita coisa vai acontecer. Eu diria o seguinte, se você usar o exemplo do E-Chat, você tem que ser dono do consumidor. E você precisa fazer um serviço muito bom para aquele consumidor. Você pode oferecer mais um serviço. Usando o E-Chat como exemplo, você pode comprar jogos, você pode pedir o táxi, você pode investir em fundos, você pode mandar mensagem, vídeos. Então, como você faz isso acontecer, é o grande desafio. É isso que é a história da usabilidade, UX, design de serviços, que é uma matéria muito nova, e as pessoas estão começando, as empresas a fazer isso. Então, você tem que entender muito bem o teu consumidor e como ele vai trabalhar com isso. dois, três cliques para chegar lá, você vai perder já cliente no meio do caminho. Tem que ser um, dois, você vai ter que fazer um trabalho em cima disso. Eu acho que os bancos são até mais fáceis que o E-Commerce. Você conta nas mãos a quantidade de produtos que o banco tem. Agora, quantos produtos tem o E-Commerce? é mais difícil. Então, eu acho que, assim, é uma forma diferente de pensar, mas é possível você construir os serviços necessários para uma pessoa dentro de um aplicativo, dentro de um banco, que possa ser discutível. Eu acho que os dois, porque é o seguinte, você não pode imaginar que o banqueiro que está lá, que tem muito dinheiro, que ele vai ficar parado. Ele vai ficar parado até um determinado momento, e vai falar, opa, precisamos se mexer. Eu acho que, quando eu vou ver minha estrutura dentro do banco, eu faço estratégia de inovação, eu tenho três pilares principais, que a gente chama Build, Buy and Partner. Build, eu tenho um time que constrói tecnologia. Como startups, os pizza teams, multidisciplinares, eu tenho dois times do Brasil, um time no Vale do Silício, e os caras estão criando. Pô, não consigo criar aquilo. O que eu faço? Pô, vou para o Buy. Tem alguma empresa que faz isso, que eu posso investir, que eu posso comprar? Eu tenho capital do outro lado. Pô, não consigo fazer, não consigo comprar, vamos para o Partner. E faço a parceria. E próximo. Tá? Mas, cara, a Kodak morreu, né? E foi uma startup que matou ela. Né? Você vai falar para mim, pô, você acha que uma startup pode? Hoje em dia, eu com o poder que se tem na mão, pode. Você faz um aplicativo, ele pode estar na mão de milhões de pessoas do dia para a noite. é fato. Olha o WeChat. O WeChat é grande, tem outro aspecto, mas é um aplicativo de mensagem. Que virou um banco, que vai ser o maior banco que tem na China. Então, tem os dois caminhos. Na minha opinião. Beleza? Vamos para casa, né? Bom, pessoal. Alô. Muito obrigado por vocês estarem presentes hoje no evento. Espero que vocês tenham gostado da grade que nós proporcionamos hoje aqui na primeira edição da GEMIC. Esse evento foi elaborado nos últimos quatro meses, então foi um período curto, para a elaboração do evento. A gente fez esse evento como colocamos o nosso pé no Brasil pela primeira vez aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Para o próximo ano, a gente está planejando já algo maior para o Brasil, com outras atrações, e um evento num formato dinâmico, num formato interessante para negócios entre as pessoas, e um formato que possa trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado a todos. Nós temos um coquetel agora aqui no nosso foyer. todos estão convidados. Até mais. Aplausos. 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 Aplausos.